Opa, hey, tudo bem? Vamos brincar de Adventure of Code. Isso não é uma série regular aqui do canal, mas é mês de dezembro, tem essa brincadeira online, tem um monte de gente jogando aí, eu quero jogar também. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui e te explicar como é que funciona. Adventure of Code é esse site aqui, você entra aqui e faz o seu login, usando o Google, o Twitter ou o GitHub, e eles publicam, durante o mês de dezembro aqui, problemas para você resolver. Então, hoje é 1º de dezembro, saiu o primeiro problema aqui, eu vou clicar nele, e aqui está a descrição do problema. Eu já dei uma lida aqui, para não ficar lendo durante o vídeo. Os elfos do Papai Noel estão carregando comidas, e aí tem uma lista com a quantidade de calorias de cada alimento. Então, o primeiro elfo aqui está carregando três alimentos aqui, sendo que o primeiro alimento tem mil calorias, o segundo tem duas mil, o terceiro tem três mil. E assim por diante, tá? Cada elfo aqui. Então, cada vez que tem duas quebras de linha aqui, está separando um elfo do outro. Esse aqui, coitado, está levando uma comida só, a comida dele tem quatro mil calorias. O que você precisa fazer? Você precisa dizer aqui, está tudo descrito aqui, claro, né? Dizer qual é a quantidade de calorias do elfo que está levando mais calorias. No caso, esse cara aqui, olha só, ele está carregando vinte e quatro mil calorias. Então, qual é o total de calorias que o elfo que está carregando mais calorias está carregando? Esse é o problema. Mas não é com esse, com essa quantidade de números aqui, que ia ser muito fácil, né? Fazer a conta de cabeça aqui. Então, tem sempre esse get your puzzle input aqui, que você abre, e ele te dá um arquivo. E não, tudo bem você olhar os meus números, a minha resposta, porque o arquivo é diferente para cada usuário. Então, eu vou mandar salvar como aqui, e vou colocar aqui no meu desktop, com o nome de input txt. E aqui no meu desktop, eu vou criar uma pasta de bench of code. Colocar o arquivo aqui, e vamos dar uma olhada nele. Então, ó, está aí meu arquivo, tá? Cada vez que tem duas quebras de linha, é um outro elfo. Que é um arquivo aqui chamado mostcals.py, ele importa sys, e ele vai ler calories, que é igual a sys.stdin.rig. E calorias é igual a calorias.splic.n, barra n, desse jeito, tá? Vamos fazer assim, olha só, from reach, import print. Vai ficar boniquinho o nosso print ali, tá? E vou dar um print em calories, para a gente ver o que está acontecendo. Tá vendo? Vamos lá. Então, olha só, cada linha dessas aqui, contém uma certa quantidade de calorias aí, tá vendo? Separadas por barra n. Ok? Muito bem. Então, aqui eu vou fazer assim. Calories é igual a i.splic.n, barra n. For i in calories.splic.n, barra n. Então, estou pegando cada um desses aqui, quebrando aonde tem barra n. Vamos executar para ver o que acontece. Isso aí, funcionou. Ok? Agora, eu tenho um problema aqui, que é esse cara, tá vendo? Olha só. Ele tem uma quebra de linha no final. Então, no final ficou um número vazio ali, né? Se eu der strip, strip remove quebra de linha ou é só espaço? Não sei. Vamos ver. Ah, remove, que lindo, maravilha. Então, aqui eu vou pegar esses caras e vou jogar eles numa função map aqui, olha só. E vai converter para inteiro. E vou pegar a soma. Então, agora eu tenho aqui uma lista que só tem o total de calorias de cada elfo. E mais nada, hein? Então, ao invés de imprimir todas as calorias, eu vou imprimir max, que é o maior número. Deu 67622, vou copiar esse número, venho aqui, coloco 67622 e vou clicar em submit. Essa é a resposta certa, você ganhou uma estrela, blá, 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 continuar para a parte 2. Parte 2. Parte 2. Agora, a gente precisa calcular o total que é carregado pelos top 3. Ok? Então, aqui, olha só, ao invés de max, a gente vai fazer assim. Calories.sort E sum Do menos 3 em diante. Deu esse outro número aqui, que a gente vai colocar aqui, enviar e tá lá. Ok, resposta correta. Você pode compartilhar no Twitter. Deixa eu compartilhar no Twitter aqui. Muito bem. Tá compartilhado. Tá feito. E fica a dica aí pra você, tá? Joga lá também, é divertido, é interessante. Um exercício legal aí pra você ir praticando. Adventureofcode.com Valeu.